Como apoiar o nosso filho sem interferir e fazer com que ele possa, de facto, se superar nos exames? Será que este é um tema de conversa que lhe interessa? Se é o caso, então eu convidá-lo para ficar comigo e vamos conversar. Muitos de nós estamos a passar esta época, de facto, de exames em que os nossos filhos estão a terminar as aulas presenciais e estão-se a preparar, de facto, para a realização dos tais exames. A minha pergunta é como é que vocês famílias estão a viver esta época? E mais, como é que eles também estão a sentir esta época? Muita ansiedade? Muita expectativa? Sem saber o que vai acontecer? No fundo, o que é que isto vos diz e o que é que as notas traduzem para vocês? Que peso é que têm? Muitas famílias, neste momento, vivem muito estressadas e, de facto, existem muitos conflitos dentro de casa só pela questão de realização dos exames. Aquilo que eu gostava que nós pudéssemos todos nos lembrar é que um exame e a nota que se tem é apenas a nota que se tem. Isso não traduz o filho que nós temos, nem a pessoa que ele é. Nem quer dizer que ele não tem recursos ou que ele não tem capacidades ou que ele não é competente se ele chegar lá e, de facto, as coisas não acontecerem como ele estiver a prever. Por isso, as notas não são o que ele é como pessoa. O facto de entrar naquela universidade ou naquele curso que ele está a sonhar e que vocês, se calhar, até estão a pressionar ou que vocês até ambicionavam que ele fosse, isso também não quer dizer que eles vão ter aquele emprego ou vão ter aquele futuro que, hoje, vocês, se calhar, atribuem. Aliás, cada vez mais, o futuro ou o emprego ou o trabalho não tem muito a ver com o curso que nós tirámos. Claro, muitas universidades, nós sabemos, ok, abre as portas, mas que portas são essas? Será que todos aqueles que estão a correr para esses cursos, para já, conhecem bem esses cursos? Sabem qual é o nível de exigência? Sabem o que é que, de facto, vão lá aprender? E porquê que acham que só a partir daí é que vão ter aquele emprego e vão ter aquele futuro? E que futuro? Porque a minha pergunta tem a ver com todos os outros adultos que eu, de facto, depois estou a acompanhar, que fizeram este percurso que nós, agora, nesta altura, estamos a tentar desejar para os nossos filhos, mas que, hoje, eles vêm ao coaching, muitas vezes, para pedir que é transitar para outra carreira, que é fazer outra coisa. A minha sugestão é que pensem um pouco se a ansiedade e todo o stress que está aí é porque estão a pensar coisas que, se calhar, não são bem reais. Não quer dizer que não temos um objetivo e que não estejamos a trabalhar para ele. Não tem nada a ver, que a questão é um pouco tentar perceber porquê estamos tão ansiosos. E pensar que, se eu tiver determinada nota e se eu for para terminar de curso, eu vou ter determinado emprego e vou me tornar nesta pessoa que eu ambicionei, a minha pergunta é, mas será que é só dessa forma que tu vais lá chegar? Isto porque eu também conheço muitas pessoas e falo de medicina, porque normalmente é o curso que as pessoas falam mais e temos dificuldade, às vezes, de entrar, péssimas, não é? E eu conheço muitas pessoas que acabaram por fazer a licenciatura e, quando começaram a trabalhar, alguns deles diziam, epá, se eu soubesse, tinha voltado atrás e tinha escolhido outra coisa. E isto é uma dica super importante. Nós somos mais do que uma coisa, mais do que uma opção, mais do que um curso e mais do que uma universidade. Muitas vezes, nós nem nos permitimos pensar noutras opções porque assumimos, muitas vezes, que, se eu estiver a pensar nas outras, é porque eu já estou a desistir do meu futuro, é porque eu já não estou a considerar que sou capaz, já não estou a pôr em causa. Muitas vezes, tem a ver com as nossas crenças que estão associadas. E isso, eu gostava muito que vocês pudessem pensar, enquanto pais estão muito ansiosos, ou até mesmo ajudar os vossos filhos, neste momento eles estão a criar um peso gigante. Hoje, as três dicas que eu vos venho trazer, que vocês podem, de facto, apoiar sem interferir e ajudar que eles possam, de facto, se superarem os exames, tem a ver como? Para já fazer uma pergunta fundamental. E se não conseguís a nota que estás a considerar? O que é que de pior pode acontecer? E a minha sugestão é que vocês ouçam as vossas respostas e também as respostas deles. Porque muitas vezes, se vocês ficarem sem argumentos, às vezes está aí a resposta das vossas crenças. Aquilo que realmente vocês acreditam. Quando nós somos confrontados com esta pergunta, a nossa cabeça parece que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar se tu não entrares naquela faculdade ou se tu não tiveres aquela nota. Se o mundo não vai acabar, qual é a outra resposta a seguir que tu vais dar? E vê, porque assim, tudo na vida tem sempre solução e sempre tudo é possível. Portanto, a questão é, não estou a dizer que não te foques e não trabalhes a 100% para aquilo que tu queres. Tenta ver que, se calhar, o teu drama ou aquilo que tu estás a antecipar sem ser consciente, estás a antecipar, se calhar não vai acontecer. Para pais, aquilo que eu ia muito sugerir a vocês é que, nesta época de preparação para os exames, vocês possam mesmo perguntar aos vossos filhos que precisas de ajuda? Queres que eu te ajude no planeamento? Ou como é que queres que eu te ajude? E estou a fazer esta pergunta porque, muitas vezes, os pais ficam tão ansiosos. Quando chegam a casa e vêm eles a ver televisão ou a fazer outra coisa qualquer, acham que eles não tiveram a fazer nada durante o dia todo. Quando muitos deles até são responsáveis, estiveram a estudar e estão a fazer uma pausa. Por acaso, coincide com a vossa chegada a casa. Outros pais, ao contrário, chegam a casa e estão sempre a ver os filhos de volta dos livros e ficam super preocupados porque acham que eles também têm que fazer umas pausas. Então, a minha sugestão é, para que vocês não fiquem nessa ansiedade brutal, que vocês possam, de facto, falar com eles desde já e perguntar que ajuda é que eu te posso dar e o que é que tu queres que eu possa contribuir para esta época. E falem. Muitos deles, se calhar, vão pedir e vocês vão dizer mas eles já devem ser autónomos. É verdade. Mas alguns não são assim tanto. E, portanto, alguns até vão dizer epá, eu se calhar precisava, de facto, aqui de algum controle. Está tudo bem. Alguns dos vossos filhos gostam muito mais de estudar de manhã. Leitam-se muito cedo e acordam na madrugada para estudar. Aqui a questão é, conversem com eles. Vejam qual é a planificação. Perguntem se eles precisam de ajuda na planificação. Alguns ficam um bocadinho perdidos. Depende do ano em que nós estamos a falar, que eles estão a frequentar. Mas, é assim, ofereçam-se e vejam que tipo de resposta é que eles também vos dão. Alguns não dizem, gostavam muito de ter uma explicação. Não uma explicação porque até estão com muitas dificuldades, mas gostavam de ter alguém para poder debater um pouco o que eles estão a estudar. Por isso, pergunto. Vocês conhecem-nos muito bem e vocês sabem que tipo de ambição é que eles têm. Portanto, eu estou a falar, por exemplo, de alunos, como eu já conheci, alunos que queriam ter 20 material de disciplina. E, portanto, não é que eles não conseguissem fazer sozinhos, mas eles gostavam, de facto, de ter alguém para poder trocar ali algumas impressões e ter a certeza das respostas que eles estavam a arranjar. E tentarem combinar com eles como é que vocês podem fazer este controle para que vocês não entrem em estresse. E também para evitar, se calhar, alguns pais que eu sei, né, que acabam por levar os comandos da televisão e os cabos dos computadores porque querem que eles estejam a estudar. Aqui a questão é, será que eles ficam a estudar só porque vocês estão a fazer este controle? Agora, se for uma coisa combinada, por que não? Alguns vão pedir mesmo esse tipo de ajuda. Segunda dica é vocês, de facto, mostrarem aquilo que vocês realmente querem para eles. Muitos pais, a única coisa que dizem é que eu só quero que eles sejam felizes. Isso é muito vago, não é? E muitas vezes nós vamos ver que a vossa ansiedade tem a ver com que vocês atribuem o ser feliz a ter determinada nota, entrar em determinada universidade, entrar em determinado curso. Também, se vocês querem que eles sejam felizes, se vocês gostam mesmo deles, se não estariam tão estressados nem ansiosos, demonstrem isso durante esta época. O meu desafio é que vocês possam fazer diferente, ok? Ou voltarem a fazer como sempre fizeram. E conheço muitas famílias de manhã que quando vão para o trabalho acabam por deixar um bilhetinho para reforçar-me, ter confiança, estamos contigo. Aqueles miminhos que todos nós, muitas vezes, alguns temos dificuldades em fazer, mas que faz todo um sentido deixar. Às vezes chegar e dar um abraço, outras vezes mandar uma mensagem e dizer estou contigo, gosto de ti, como é que está a correr. Não no sentido de polícia, não é? Mas no sentido de que vocês estão com eles e vocês acreditam neles e vocês estão do lado deles, não é? Por último, a dica que eu posso vos dizer é vocês tranquilizarem, no sentido que eu sei que estás a fazer os teus 100%, a única coisa que é possível é tu fazeres o teu máximo. Depois de tudo o resto, está tudo bem. Aquilo que vier, virá. Conheço muitos alunos, de facto, que são brilhantes a nível de secundário e chegam aos nossos exames nacionais e às vezes não conseguem ter as notas que queriam. E quando nós vamos avaliar porquê que não tiveram, muitas vezes são exames que têm mais a ver com a interpretação que o aluno deu à pergunta. Não é que ele não soubesse a resposta, mas ele interpretou a pergunta de outra maneira, diferente do que o avaliador que criou aquele exame estava a considerar. E por isso, não faz com que ele seja mais burro, menos capaz, com menos competências, tem a ver com o facto de, naquele momento, ele interpretou de outra forma, respondeu corretamente à interpretação que ele deu, mas que não era aquela que era necessária ou desejável. Por isso, aqui o que nós podemos fazer é controlar o que podemos controlar. E dizer aos nossos filhos, faz tu os teus 100%, que tudo o resto vai correr bem. Essa é a minha filosofia, tudo na vida que acontece é por alguma razão. Desde que nós façamos sempre a nossa parte, o que vier, por algum motivo apareceu e nós temos sempre N possibilidades de resposta. O meu desejo é para que este tempo seja um tempo de segurança para os vossos filhos, segurança para vocês enquanto família e que sim, que eles possam alcançar todos os objetivos que eles queiram e que vocês como família, de facto, nesta época, às vezes, mais de stress, até pelo contrário, possam ser uma época em que vocês estejam muito mais próximos uns dos outros e podendo contar uns com os outros. Claro que no dia do exame é sempre bom desejar-lhes sorte, dar um beijinho, um abraço e dizer isto, ok? Independentemente da nota, estou contigo, confio em ti, fizeste os teus 100%, vai correr bem. Independentemente da nota, vai correr bem porque ele fez a parte dele e vocês como família também o fizeram. Se isto vos fez sentido, partilhem aquilo que aconteceu. Portanto, muitas das vezes aquilo que eu vos passo é a experiência que eu tenho das pessoas que eu acompanho, dos alunos que vão me dando feedback das coisas que vão acontecendo e muitas vezes vocês pais também. Por isso, ficarei muito grata se vocês partilharem um pouco aquilo que vos está a acontecer. Se fez sentido, partilhem esta informação com outros pais e com outros miúdos que são muito ansiosos. Tudo de bom e sejam felizes!